Fala meu amigo Rubro Negro, minha amiga Rubro Negro, informações trazidas pelo jornalista Júlio Miguel Neto e também lá pelo GE.com e publicado hoje no nosso canal do torcedor Rubro Negro Oficial dão conta que o Vicel Kobezer será a opção de compra do zagueiro Matheus Tuller o clube japonês pagará o Flamengo cerca de 5 milhões de reais e o Flamengo ainda vai ter uma porcentagem em cima do zagueiro, né? Tuller que surgiu aí como uma grande promessa aí na base do Flamengo, se destacando mas infelizmente não desrelangiu seu futebol, foi emprestado pra lá pra França voltou para o Flamengo e agora tá sendo comprado em definitivo pelo clube japonês toda sorte do mundo para o zagueiro Matheus Tuller galera, lembrando, quer ficar bem informado? Se inscreva lá no canal dá aquela força, você vai ficar bem informado de tudo que acontece no nosso negão, valeu? Tamo junto, é Vapo!